Ok amigos, estamos chegando direto do Clube Náutico, a bola já está rolando, é o segundo jogo da semifinal aqui no Clube Náutico. Semana passada estivemos aqui mostrando para você o primeiro jogo e hoje vamos para o segundo jogo aqui no Clube Náutico. De um lado a Agrodog Sol e Lua, que é essa camisa preta e branca e do outro é a Incele, a equipe de azul e branco. Vamos levar para você a emoção de dois tempos de 40 minutos aqui no Clube Náutico e hoje eu conto aqui com a participação especialíssima do meu grande amigo Sangue Bom. Bom dia Santiago, é isso aí, estamos aqui hoje. Espero uma manhã maravilhosa, um feriado na nossa cidade e com a participação de um futebol que é aqui no Clube Náutico, futebol aqui não pode parar. Essas duas grandes equipes aqui nasceram no final e vamos ver o que tem de melhor para a gente aqui. Espero que futebol aconteça com maior alegria aqui e que a gente vê um bom espetáculo, torcedor também seja feliz aqui nesse momento de clube aqui na nossa área de lazer que é muito grande. Isso aqui é bom, a sua previsão aí para esse jogo aí. A Incele venceu o primeiro jogo, né? É, a Incele é um time mais corrusquento, como se diz, um time que tem uma qualidade. É um time que venceu o primeiro jogo, deve jogar com inteligência, com sabedoria, né? Então acho que os jogadores vão estar numa postura melhor, esperando o adversário, que o adversário tem que sair para o jogo. E quando o adversário sai para o jogo desarrumado, é onde pode ser surpreendido, né? Em vez de buscar o pra cá, pode sair até na desvantagem. Então, futebol é tempo a tempo, são dois tempos, tem que ter inteligência, tem que saber jogar para que não faça bobagem que não toma o primeiro gol. É isso aí. Está aí dadas as explicações, vamos então para o grande jogo. Vai tocando a bola aqui a equipe da Agrodog ali pelo meio. O Arley já roubou a bola ali, segue em frente. O Cobrinha, toca aqui pela direita, era o Léo, né? Não era o Cobrinha, não. Vai tocando um pouco mais atrás aqui, distribui ali pelo meio, vai tentando se ajeitar a equipe da Agrodog, toca lá na esquerda para o Lindomar. Revenção aqui para a direita. Corre muito a bola. Toca para trás aqui do Kachan. Vai tentando achar o seu jogo. Madila, toca um pouco mais atrás. Esse 55 aqui, depois eu vou descobrir o nome dele que não tem anotado aqui, né? Chega a zaga ali na proteção, acaba chutando para a lateral. Eu vou te falar isso, que gato voa. É, nós vamos descobrir o nome aqui do 55, esse aí que está com a bola. Pretinho, né? Pretinho. É, o Pretinho. Vai tocando a bola. A equipe da Agrodog tentar o seu primeiro gol aí. Diminui, diminui, diminui. Esse é o Léo. Domina, olha, sai jogando ali, toca na direita. O toque ali para frente do Ellington. Já recupera lá com o Diceu. A bola acaba saindo, é lateral. Lateral, esse é o Dan Parada. Toque ali pelo meio, com o Petito. Já perdeu a sobra aqui do Pretinho. Olha a tabelinha ali. Está todo mundo muito marcado. Tenta o toque pelo meio, volta com o Pretinho. Vai a evolução aqui com o Edmar. Tenta sair de dois, já perdeu. Marcação tripla, hein? Bola com o Alex. Toque ali mais à frente. Era para o Beto, não deu certo. Sobra ainda ali pelo meio com o Léo. O Léo fez um gol bonito no primeiro jogo. Hoje é feriado, né, gente? Hoje é feriado. A tabela do Clube Náutico foi adiantada aí para que a gente possa ter o jogo no final de semana, já no próximo domingo, né? A final aqui no Clube Náutico. Não é isso? É isso aí. A final já vai acontecer no próximo domingo, né? Então, foi adiantando aí para não bater também com as sinais aqui de cima, né? Que aqui são vários campos, né? Em várias categorias. Então, para não acontecer da final cair junto com a outra final. Do veterano, do master. E nem com a Copa do Mundo, né? E nem com a Copa do Mundo. É, tá certo. Então, nós teremos aí a final do jovem no próximo sábado, né? Taça Prata e Taça Ouro. E teremos aí a final da Taça Jovem e Taça Ouro dos veteranos no domingo na parte da manhã, aqui no Clube Náutico, com cobertura exclusiva da TV Sete Lagoas. Vai descendo a equipe da Agrodog, Sol ou Lua? Cruzamento. Chegou tirando ali o Beto. A sobra com o Lindomar. Chuta. A bola bateu no Petit. Vai chegando lá o goleiro Gilson. Acabou tendo uma falta ali. A falta de ataque em cima do Léo. É a TV Sete Lagoas com você, direto do Clube Náutico. Estamos sempre pelo Canal 8 da Claro TV Acabo. Abraço pra você que nos assiste. Canal 8 é a antiga NET, né? A TV Acabo aqui de Sete Lagoas. Muita gente nos assistindo aí, vendo os nossos jogos aí do Clube Náutico. É o campeonato amador, sempre com prestígio aqui na TV Sete Lagoas. Temos também a nossa transmissão pelo nosso aplicativo. É só você acessar o aplicativo TV Sete Lagoas. Tá lá na Google Play. Você acessa, escreve lá TV Sete Lagoas junto e você consegue baixar o nosso aplicativo. Estamos ainda pelo nosso site www.tvsetelagoas.com.br E também estamos ainda com o nosso canal do YouTube. Aproveito pra cumprimentar todos os sócios do Clube Náutico que acompanha os jogos aqui pelo clube. Tem sido vários, né? Vários sócios que assistem os jogos pelo YouTube, né? Porque pode assistir a hora que quiser. E pode também mandar o link aí pros seus amigos, né? E o jogo fica lá, fica lá arquivado também pra galera mostrar aí os lances pros amigos, pros parentes, pros filhos, né? É muito bom essa prática, né? Que acontece aqui no Clube Náutico. Afinal de contas é um registro importante que a gente faz aqui do futebol do Clube Náutico. O toque ali era pro pretinho, ele não conseguiu chegar na bola. O que que é? O juiz tá dando ali, pedindo pra retornar ali a batida do tiro de meta. Mas sem pressa nenhuma ali o Fernando, não tô entendendo a falta de pressa dele. Tá sem pressa, né? Tá desvantagem, tá sem pressa. É, tá nas desvantagens, começou a bater cabeça ali, tem que se organizar aí. Porque o time da Incelia tem um pitico aí, que tá na ativa, como se diz. Você tem um Herto ali, que é igual um cascavel, que arma um bote a qualquer momento. Tem qualidade de chute. Tem Léo que trabalha muita bola, que funila, na verdade, pelo meio. Cara que não tem medo de jogar, quer a bola toda hora e chama a responsabilidade pra ele. Agora não pode vacilar com o Herto Canhoto, porque ele fica parado e em qualquer momento o torpedo solta. Muita qualidade no chute. Madila, o toque ali, pelo meio. A bola sai mais uma vez a lateral. Chega aqui o Pretinho. A toca lá na esquerda. Você vê que o Pretinho é organizador do time dezo. Não tem tanta perna, mas a inteligência, a memória do time dezo é o Pretinho. Faz a bola rodar pra um lado, pro outro. Tem qualidade, tem visão de jogo, sabe jogar, posicionamento é excelente. Olha ali o Wellington, domina. Tenta fazer o giro. O toque era pelo meio. Já perdeu ali. O Wellington não, foi o Madson. Olha, boa bola. Chega a zaga tirando. A sobra ali e vai bater de longe. É tiro de meta. Sem perigo nenhum. Sem perigo nenhum aí pro goleirão. Dá um tiro lá pra frente. Vai chegar lá o Disseu. Chega a fazer a finta. Acaba sofrendo a falta ali do Madson. 0x0 é o placar, hein? 0x0. Vamos chegando aí aos 10 minutos. Quem tá melhor no jogo, ô sangue bom? É, por enquanto dentro desses 10 minutos, tá de igual para igual, como se diz. Quer dizer, a partir desses 10 agora, nesses 15 minutos, é que a gente passa a ver quem vem, né? Que é um time de veterano, a musculação começa a se soltar 100%. É a partida dos 15 minutos. Toca aqui pro Badila. Vai tentando a tabelinha. Toca errado. Recupera a zaga. Sai jogando com o Beto. Toca ali pelo meio, é com o Petico. Deixa um pouco mais atrás. O Armando faz ali um golpe de vista. A bola chega até o goleiro. Lançamento. Recupera a equipe da Agrodog. Lindomar. O lançamento ali pelo meio. Já chegou o Petico. Perdeu a bola. Pode bater ali. A batida. A sobra ali. Tentou. Não consegue aproveitar aquele lance ali. O Edmar. Bola acabou saindo. Tocou nele ali. É só tiro de meta pra equipe da Agrodog. Agrodog. Sol e lua. Joga com a camisa preta e branca. Uniforme muito bonito aqui no Clube Náutico. Inclusive tem uns uniformes muito bonitos, né? O sangue bom. O seu mesmo, do seu time, amarelo e azul, é lindo, viu? Estava comentando no último jogo. Aqui os uniformes aqui do Clube Náutico, cada um procura fazer um uniforme assim de qualidade. Primeira linha. Então, geralmente os times vêm muito uniformizado, muito bonito pra campo. É verdade. E esse azul e branco aí, ô sangue bom? Eu nunca vi o Cruzeiro jogar com azul e branco, com listas assim, né? Não, o Cruzeiro é aquela tradição, né? Ou joga com o branco, ou joga com o azul. Então, o Cruzeiro não é de muita mudança. Tem uma camisa rosa também, né? Camisa rosa, mas é pra... É o tubo rosa. É, o tubo rosa. É, o pessoal tá nervoso ali, ó. Tem uma falta. Vai tocando a bola a equipe da Agrodoc. Começa tudo aqui na defesa. O toque ali pelo meio. Agora, vai tentando de pé em pé. Chega ali até o... O que dominou ali foi o Kachan, né? Kachau. Kachan, pretinho. Aí, tentando sair aí. Tá muito marcado, né? O toque aí, já toca errado. Opa! Recupera ali o Edmar. Chega a zaga. Recupera. Milhópol aqui pro Pitico. Dá um chutão pra frente o Pitico. A bola acaba esvalando ali. Agora é lateral. Lateral aqui pra equipe da Enceli. Enceli que joga de camisa azul e branca. Esse azul e branco aí com umas listinhas no branco, né? Também é uma camisa muito bonita. Vai tocando ali pelo meio o Pitico. Tá muito marcado. Enceli veio com um pontacinador muito forte nas costas aí, né? É, se cobre, né? É, time grande. Deve ter caído um... Ah, você tá bem. Deve ter caído umas verdinhas. Com certeza. Inclusive, a Enceli... Eu ouvi até dizer que a resenha lá, o churrasco, é só picanha. Nossa, só picanha. Picanha e Heineken. A resenha da Enceli é qualidade, viu? É quem tá dentro não sai e quem tá fora não entra. É grupo fechado mesmo, é organização de tempos atrás aí. É picanha, Heineken. Oh, vou te falar, viu? E cem horas pra acabar. Olha ali o toque pelo meio. Tenta o Léo. A bola chega até não armando. Dan parada. Vai tocando de pé em pé. Todo mundo muito marcado, mas vai fazendo aí um... Um tic-tac aí. Vai tentando ali chegar ao gol adversário. Tentava a finta agora o Wellington. O Wellington fez dois gols no primeiro jogo, hein? Dois chutaços ali na distância e conseguiu colocar a bola no fundo da rede duas vezes, hein? É o cara que se der bobeira, ele chega chutando mesmo. Então o maior chutador que nós temos aqui no Clube Náutica, assim, sem dúvida nenhuma, é o Hérton. Aqui nós temos jogador que pega na bola, assim, com tanta força, igual o Hérton. Ele é força e qualidade ao mesmo tempo. Verdade. Autorizado, vai pra bola. Bola abatida, rasteirinho. Tentou ainda chegar nela ali o Beto. Mas a bola acaba saindo, é só tiro de meta aqui no Clube Náutico. Lembrando que a gente sempre tá com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. É o nosso patrocinador oficial aqui no Clube Náutico. Parceiro da TV Setla Rosa há mais de sete anos. www.5bits.com.br. Pra você que precisa do seu site, do seu e-commerce, da sua loja bem feita, faça contato com a 5bits. 5bits também, GIFT, GIFT, tecnologia e informática. Ajudando sempre as empresas de Sete Lagos a se conectarem, né? Você precisa aí de estar com a sua empresa toda interligada, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. Também projetos pra sua empresa, é só fazer contato com a GIFT. É a tecnologia sempre em primeiro lugar. Você acessa lá o site da GIFT e faça contato com essa empresa Sete Lagos a número 1. Aí tocando ali a equipe da Agrodog, tentava a finta. A bola sobra aqui pelo meio, acha o pretinho livre aqui na direita, tenta o lançamento, a bola corre muito. Era pro Edmar, chega ali na proteção, chegou também o Madila. Ganhou o lateral, bateu pro Edmar rapidinho. Volta com o Madila. Toca um pouco atrás com o pretinho. Vai tocando, hein? De pé em pé. Olha ali o chute, tira de cabeça o zagueiro, colocando pra lateral, hein? Você vê, o time da Inceli, quando tem a bola, o time da Inceli sai mais organizado, né? Aí você tem o time da Agrodog aí que tá indo mais na baixa, assim, né? Buscando que tenha de melhor com os passos mais longos. E a Inceli já sai, já toca mais próximo um do outro, já encosta um no outro, já participa mais, já tem mais posse de bola. Verdade, é. Olha ali o toque da esquerda, era pro Kachan. Chega ali o Dan Parada, já distribui. Lindomar, recupera a bola pra equipe da Agrodog. No lançamento ali, foi pra ninguém, recupera a bola do goleiro Gilson Gegão. Olha lá, a bola perigosa, chega ali o goleiro Fernando. Vai na proteção, começa tudo aqui com o Pretinho. Disseu, vai tocando a zaga da equipe da Agrodog. Disseu toca pro Pretinho, distribui a bola ali rapidão, já toca no meio com o Arley. Vai chegar o Kachan. Você vê que o time da Agrodog, nós temos dois jogadores aqui. Nós temos o Maguila que tá fazendo a frente, tá fazendo o ataque, mas é um jogador que tem qualidade dele, é de vir de trás. É um cara que faz o meio, é que faz o volante, mas o treinador optou pra pôr ele pra jogar mais na frente. Eu acho que aproveitando ele no meio, a Agrodog vai ficar um time mais guerrido, vai ganhar mais o meio, e quando você ganha o meio, você ganha o futebol. Ele tem a opção, tem atacantes lá, tem o Paulo, tem o Vovô, tem o Anderson da polícia, são atacantes. Pessoal que sabe fazer mais um pivô, que sabe atacar mais. Se ele pegasse o Maguila, pusesse o Maguila no meio e pusesse um homem de área, a Agrodog talvez ia segurar mais a bola. É, aí já é pra quem entende, né, entende e conhece os jogadores, né, Sanguibol? Porque o Teco também tem que conhecer os jogadores, saber da qualidade de cada um e onde colocar ele, né? Porque se colocar o jogador no lugar errado, não vai adiantar quase nada, né? Você põe um centroavante de beck, não vai adiantar nada. Aí tocando aqui o Petico. Boa bola ali pelo meio, tenta a finta, o Wellington, já perdeu. Lindomar. O toque lá pra esquerda pro Edmar, chega na proteção o Armando. O toque ali com o Dan, a bola já tinha saído, é lateral. É lateral pra equipe da Agrodog. Tem uma boa posse de bola, mas até agora o jogo continua 0x0, hein? Nós vamos já registrando o tempo pra você. Nós fizemos um registro aí, um comentário aí do Sanguibol aos 10 minutos. Estamos chegando agora a 20 minutos e 0x0 é o placar aqui no Clube Náutico. Vai empatando o segundo jogo até o momento. Bola aqui pelo meio, chega o Dan parada na proteção. Kachan, saída ali de 2, vai tocar lá na esquerda. Já passou o Lindomar, recebeu. Tá pedindo que alguém aproxime ali. Demorou, tocou pro Kachan e tocou errado, hein? Tocou, já perdeu a bola ali pro Petico. O lancer era pro Wellington, mas a bola acabou saindo. É só lateral pra equipe da Agrodog. Agrodog, sol e lua. É o campeonato oficial do Clube Náutico 2022 aqui na categoria Veteranos. Chegando já ao final e já já teremos aí a finalíssima no domingo, né? Por enquanto vai dando Agrodog, não, vai dando Incele contra... Seu time é o qual? CTC? Cortez. Cortez. Por enquanto vai dando Incele e Cortez na final, não é isso? Até o momento tá dando Incele e Cortez. Tá dando Incele e Cortez na final. Com esse resultado aí, né? Se terminar, sair esse resultado. Mas por enquanto não, que eu ainda não... Como se diz, né? Esse jogo aí, desse terminar e eu ainda falto empatar também, né? Porque eu jogo por empate, não tem vantagem. Como eu ganhei a primeira partida, a gente joga por empate. A Incele ganhou a primeira, ela joga por empate sem saldo de gol. Olha ali o Madilha, desce. O toque pelo meio. Edmar, que chute foi esse, Edmar? Chutou ali bem fraquinho. A bola só não saiu porque tinha um zagueiro. Perdeu uma boa chance agora, né? É, Edmar, tá lutando, tá lutando. Mas até agora ele não segurou uma bola, ele não acertou. Ele não tá tendo qualidade no passe, tá apavorando. Mas tem que encostar mais nele, né? Como eu te falei. Tem que encostar mais um nele. Porque quando ele domina a bola ali também, tem cinco da Incele. Ele fica sem opção de jogar. O espaço é pequeno demais. Então tem que encostar um nele aí pra tá fazendo dois. E alguém jogar no vazio, pela direita, pela esquerda. Pra aumentar o campo, pra criar espaço. Quando você tem espaço, saem as jogadas. E vou registrar aqui que o Madila meteu um balãozinho ali no Dan parado, hein? A gente gosta de futebol jogado, mas gosta de futebol bonito também. Olha lá o toque pela esquerda pro Léo. Domina. Tenta a finta. Não consegue a evolução. Acaba perdendo a bola. Recuperou, hein? Recuperou. Olha ali. Tenta lançar. Não tinha ninguém. Já perdeu a bola. Sai jogando a equipe da Agrodog. Vai pro contra-ataque, hein? Bom lance aí, ó. O Cacchan não conseguiu a evolução. Chegou o zagueiro colocando pra lateral. Já refez aí a zaga da equipe da Insel. Já voltou todo mundo. Já não dá mais contra-ataque. Você vê que a zaga da Insel aí com o Armandone, com o Alex aí. Você vê que eles chegam junto, antecipam a jogada. Tá ganhando tanto embaixo como no alto. Mais uma bola que vem no alto aí, que ele tira, né? Então ele tá feliz na marcação aqui. Eles tão antecipando a marcação. Então só tá dando a zaga da Insel. É, e tem aquela velha máxima do futebol, né? Você começa a ganhar pela defesa, né? Você começa a ganhar o jogo não tomando gol. Depois que você não toma nenhum gol, você se defende bem. Aí você vai criando as chances até chegar a oportunidade de você fazer o seu gol. Aí, ó, saiu de dois. O toque ali é pro Wellington. Você vê que a zaga da Insel não tá rifando a bola. Ela tenta sair com ela no chão, que é o mais importante, né? Quando você tem um jogador que entra no jogo mais clássico, que procura achar o adversário dando a bola no chão, é onde o meio cresce, é onde o meio encosta no ataque e os gols vão acontecendo. As jogadas, né? Mais de lance vão acontecendo. É verdade. Vai tocando lá na direita a equipe da Insel. Esse é o Leo. Tem três em cima do Leo ali, ó. Um toque curtinho. Era pro Petico, não deu certo. A bola acabou saindo. É só tido de meta pra equipe da Agrodob. Esse aí é o pretinho. Toca aqui pro Kachan. Escola o lançamento com o Edmar. Domina a mão, acaba voltando. Toca no pretinho, tá marcado. Faz a tabelinha ali. Tira lá pra esquerda com o Edmar. Lindomar, aliás. Chega na proteção aqui o Alex. A sobra lá pela direita e o juiz tá parando o jogo. Falta em cima do Lindomar. Falta do Leo ali em cima do Lindomar. Pretinho. O lançamento lá na esquerda. Tira de cabeça o Dan. A bola vai saindo. É lateral. Já tá lá o Lindomar pra batida rapidinho, hein? Bola do Lindomar. Toca um pouco mais atrás. Tenta receber. Não. A bola fica com o Dan. Léo. O toque no meio. A tabelinha ali. Com o Petico. Não deu certo. A bola acabou saindo. É mais um lateral. Tocando agora aqui o Arley. É o Arley ou o Varley? Aí eu não sei se eu faço o Varley. Olha lá o lance. O juiz tá parando, dando falta. Falta perigosa agora, hein? Falta próximo a linha. A última linha ali, olha. É uma falta. E tá recebendo o cartão ali o de seu. É oportunidade boa agora pra equipe da Incele, hein? Essa batida de falta aí. Pode resultar num bom momento pra equipe da Incele. Com um dos melhores batedores de falta aí, é perigoso, né? É. O Alex também pega muito bem na bola, né? Ali são os dois batedores de falta aqui do Norte, felizmente. Aqui no Norte tem poucos batedores de falta, na verdade. E esse, por incrível que pareça, as duas peças caíram justamente nem certo. Dois canhotos. Um zagueiro e um atacante. Tipo um homem de área. E no primeiro jogo o Alex bateu quase todas as faltas. E se passar da defesa, se passar da barreira, complica. Que é muita força. Atorizado. Vai pra bola. Batida! Pra cima! Pra cima, pra cima ali. Parece que bateu na barreira. Eu acho que é escanteio, hein? É escanteio pra equipe da Incele. Falta bem batida, né? Olha a cabeçada. Cabeçada do Hélito ali. Bateu no chão. Tranquilo pro goleiro. Mas eu acho que foi a barreira que salvou, hein? A barreira que salvou. Foi desviada, né? Agora entrou o André na equipe da Incele e saiu o Madison. Aí, vamos ver, né? Olha ali, mais um ataque. Chega ali na proteção o Alex. Lindomar, deixa com o Pretinho lá pelo meio. Pretinho agora parece que tá jogando de meio de campo, hein? Entra aí o Tim. Lançamento. Boa bola. Corre muito o Edmar. Vai tentar a finta. Chega na proteção ali. A zaga. A sobra. Sai do primeiro. Chega a zaga na proteção ali. Não deu pro Madilas da sequência, hein? Ataque agora da equipe da Incele. Lá pela direita. Chega a zaga na proteção. Pretinho. Olha o toque ali do Pretinho. Acabou batendo no Léo. A bola sai. É só tiro de meta. É um jogador caído, né? É, foi. O jogador caído aqui na... Madilas deu uma caída na área ali. O Armando foi sem sorte. O Armando atropelou nele ali. Se o Arthur tá ligado ali, o Arthur dava até um pênalti. Mas ali foi porque foi um lanço. Uma falta fora do lanço. Foi sem querer, foi. Mas falta sem querer também é falta. Quando é falta é pena. Isso foi dentro da área. Verdade. O toque aqui pela esquerda. Vai tocando aqui o Alex. Pretinho toca ali. Chega a zaga na proteção. A sobra aqui da equipe da Incele. Já recupera com o Madila. Deixa ali com o Lindomar. Vai começar tudo lá pela esquerda com o Madila. Recupera ali. A bola acaba tocando pra fora. O sol reclama muito ali. O juiz fica nervoso ali com alguém. Aquele contato visual ali é sempre estressante, né? É, ela é estressante. A danarina, às vezes, o banco participa muito, né? Porque o banco é o seguinte. O banco é o primeiro torcedor dos colegas que tá dentro de campo, né? E o torcedor que tá de fora seria o segundo. Então, o banco contagia muito. O banco é melhor jogado que tá no banco. A danarina sobe até mais. Então, é onde o banco reage sempre com a falta, com a lateral errada, né? Com a postura diferente. Verdade. Verdade aí, ó. O Elton tá caído. Vai ser atendido ali. Não, tá se recuperando. Já se levantou. Jogo que segue aqui no Clube Náutico. A resenha ali do pretinho com o lateral, o bandeirinha. Bandeirinha, Alex. Vai começar tudo novamente a equipe da Incele. Alex. Toca ali pro Léo. O Léo já tá do lado direito, hein? Acaba ganhando o lateral. Olha aí o Léo. Grande bochecha. A presença do bochecha aqui é o homem que faz a diferença dentro do Náutico aqui com o Reitran. Sabemos das qualidades do bochecha aí, mas... Vamos lá, hein? Vai tocando pela direita. É porque aqui a gente é meio... Meio... Como é que fala, Sandro? Meio faz tudo, né? Isso aqui é a prática. Você vai aprendendo. Aí o dia que acontece de alguém dar o cano no C, você fala assim, ah, deu o cano, pode deixar que a gente resolve. Aí... Mas qual que é a... Pega a opinião dele aí, Sandro, sobre o jogo aí. Tá tocando lá o Dan parada ali, tá parado o jogo. O time da Encela aí, o Alex aí, o Beto, eles têm que organizar mais o meio. Pedir o pessoal pra jogar no vazio, pra tá aumentando esse espaço. Eles têm como, eles têm qualidade. Eles podem trabalhar essa bola no chão, se eles estão tocando pra quem tá no vazio, fazendo um arco melhor, trabalhando as bolas pela lateral direita e esquerda. Eles tão funilando muito essa bola pelo meio. Então o jogo, tem que criar o jogo pelas pontas, pelas laterais. O jogo ficar mais bonito, ter mais qualidade. Ó, roubada de bola, olha ali, pode sair o gol. Bateu pra cima, hein? Que chance perdeu agora o Léo, hein? O sangue bom. Acho que foi uma das melhores chances deles até agora, né? É, o Léo toda vida é aquele jogador assim, que joga com intensidade forte, mas aquele jogador assim, tem muita vontade, mas o Léo é aquele jogador assim, tem hora que ele faz aquela jogada de meio peladeiro, sabe? Mas é um jogador assim que agrega muito pela parte física dele, pela vontade que ele tem de jogar, de criação. Ele, é como se diz, ele dá muito trabalho a qualquer defesa. Verdade. Recupera ali o Lindomar, toca pelo meio. Vai tocando agora a equipe da... Agrodog. Kachan. Lindomar, lá pela esquerda. Tenta o toque ali, tocou errado, recupera a equipe da Incele. Vai pra mais um ataque. Alex. Léo. Jogadinho, joga muito. Pretico. O toque ali é pro André. André entrou há pouco tempo. Dan parada. Toque errado ali, o Dan parada. Chegava ali o Dan. Pretinho. Aí tocando aqui, a equipe da Agrodog. A visão de jogo. Inversão pro Lindomar, lá na esquerda. Eu comentei, olha lá. O cara com a visão de jogo excelente, esse pretinho. Se tem mais jogador de qualidade com o pretinho, ele fazia a leitura do jogo todo e fazia o time andar. Entendeu? Entrou agora o camisa 7, né? É, acho que ali é o Vadinho, né? É, o Vadinho. Ele, quem sabe, pode dar uma modificada aí no... Aí o meio da Agrodog já começou, assim, a opinião minha que a gente vê os atletas aqui, que a gente conhece, já começou. Ali já segura a bola, tem mais qualidade, aparece pro jogo, faz um, dois. É um cara mais diferente. Tem uma visão de jogo. É um cara que também, que posiciona melhor, sabe posicionar, sabe jogar. Sabe jogar, assim, no vazio, pra receber a bola, pra participar mais. Verdade. Vamos ver se muda, né, o time. Olha lá, o toque pela direita, pode sair o gol ali. Chega o Dirceu na proteção. Dirceu sempre muito firme também, né? Um dos bons zagueiros aqui do Clube Náutico. Não, Dirceu, eu vou falar pra você, viu? Aquele, se ele rezar, ele acende a vela. Ele não brinca, não. Ele tem muita fé. Ele joga mesmo, joga na bola, joga pro time, gosta de jogar, e não tem medo do jogo. Dirceu é um dos zagueiros aqui que, como se diz, não pode vacilar com ele também, não, porque dá as cartas, viu? Verdade, é. Tá sempre atento ao jogo, até o último minuto. Um pra controlar o banco. Hoje aqui tá vindo uma postura diferente. Hoje a diretoria do Náutico achou melhor trazer dois juízes, um pra dentro do campo, e um pra tá tranquilizando o banco ali, né? É que o banco participa muito do jogo. E, às vezes, o banco fica muito inflamado, prejudicando o trabalho do Apo dentro de campo. Então, a gente que mexe com futebol todo dia, a gente sabe que o Apo também precisa de tranquilidade pra tá pitando o jogo. É, realmente isso aí é uma coisa louvável, é uma coisa de se parabenizar, né? É o clube... Porque dá tranquilidade pro jogo, né? Dá, o jogo foi o mais seguro, o Clube Náutico veio com essa postura diferente, com essa nova ideia. Pra mim, na minha opinião, tá de parabéns o Clube Náutico de ter enxergado, de ter entendido e ter analisado o que precisa desses dois Apo ali pra tá ajudando o Apo que tá dentro de campo. É, inclusive eu vou até citar aqui que eu tava fazendo a cobertura de um jogo semana passada, e como tinha chovido muito, tinha ficado um lamaceiro ali naquela área que fica o técnico, e você recebeu um cartão amarelo porque você tava lá no lugar, fora do lugar, porque você não tava sentindo a vontade de ficar dentro daquele lugar lá que tava todo lameado, né? Você acabou recebendo um cartão porque você saiu do dinheiro daquela marcação. Mas eu virei pra ele e falei que lá tava muito molhado, tava escorregadio, que eu não poderia ficar ali, porque o que mata véia é tombo e pela amonia, né? Ali primeiro tava chovendo, tava amanciado, eu poderia cair ali e tá fora da final, e tá na final é importante demais. Eu tava evitando tomar um tombo ou gripar, e de não tá permanecendo aqui no final do Clube Náutico. Que uma gripe poderia me tirar da final aqui. Que mata véia é pela amonia e tombo. Então eu queria evitar essas duas coisas. Mas acabou recebendo um cartão amarelo. É, foi um cartão amarelo assim, né? Foi bem-vindo, foi um cartão educado, mas eu também dialoguei com ele e eu tenho certeza que ela arrependeu de ter dado esse cartão pro sangue bom. Verdade. Pretinho, dominou, toca um pouco mais atrás ali, vai sair jogando aqui pela direita, o toque pro Vadim. Consegue segurar a bola, olha, olha, boa a finta do Pretinho. Lançamento, é pro Kachan. Tentou lançar ali pelo meio. A bola era pro camisa número 11 ali. Não conseguiu chegar, hein? Tocando a bola agora a equipe da Agrodog. Agora você viu aí com a jogada do Pretinho, né? A dibra que ele deu, o toquinho que ele deu, a qualidade, a visão de jogo. Dando esse passo de qualidade aí pro Kachan aí. Mas o Kachan tentou enfiar ela pro Paulo ali, né? Que é um centroavante, que é um homem de área. Mas como o Paulo entrou agora, como se diz, ainda não tá aquecido, a musculação ainda não tá no lugar. Ele deslizou o campo um pouquinho, meio escorregadio ainda. É verdade, é. Vamos então pra mais uma falta. Falta pra equipe da Agrodog. Vai se posicionando ali o Wellington. Ele que bate muito bem na bola. A outra falta, quem bateu foi o Alex. Essa agora vai ser o Wellington. Atenção, vai pra batida. Lançamento! O goleiro foi nela, tranquilo. Pesa catada da bola e sai jogando ali já. Tentando achar aqui o pau. O abatedor de falta que nós temos aqui hoje dentro do Clube de Nau, acho que é o Edson. Ligação direta. A bola de perto tá meia lua ali, ele pega demais, pega forte demais. As laterais estão precisando já fazer o pezinho. O toque pela direita é 38 minutos já, o Sanguibon. Tudo igual, né? Zero a zero. Tudo igual. E a Anceli, como se diz, né? Indo pra final com esse resultado aí, porque ganhou a primeira. Então tá jogando aí com a pastinha debaixo do braço. Verdade. É um jogo arriscado, perigoso, né? Porque não tem vantagem. Se fizer um gol aí, a equipe da Agrodog provavelmente leva pros pênaltis, né? Aí vamos pro pênalti. Se isso um gol aí, segundo tempo ia ser um jogo melhor, né? Quer dizer, uma ia ter que marcar mais e a outra ia ter que sair. E quando acontece de uma marcar mais e a outra sair, quem ganha é só o torcedor. Verdade. Vai tocando aqui pela esquerda, tenta a descida ali o Alex. A bola foi muito forte. É só lateral pra equipe da Agrodog, Sol e Lua. Vai ali o lançamento. A bola sobra com o Elton, vai bater, bate na zaga ali, a bola resvala no Arley e acaba saindo. É escanteio, hein? É escanteio pra equipe da Agrodog. Não, pra equipe da Incele. Escanteio pra equipe da Incele. Vai chegando por ali o Léo. Vai choverar essa bola lá na área, hein? Já quase, quase no finalzinho do primeiro tempo. Atenção. Vamos aguardar aí a batida. Passando por aqui nosso amigo Jorge. É o cara. Aê, Jorge. Lançamento. Olha lá a cabeçada. Sem perigo nenhum. Sem perigo pro goleiro Fernando. Já sai jogando aqui pela direita. Apita o hábito final do primeiro tempo aqui no Clube Náutico. 0x0 é o placar. Nós vamos fazer o que todo mundo faz. Vamos tomar aquela aguinha também. Já já nós voltamos para o segundo tempo. Mais 40 minutos de emoção de bola aqui no Clube Náutico através da TV Sete Lagoas, o canal da cidadania. Muito bem, amigos. Vamos então para o segundo tempo. A bola já está rolando aqui no Clube Náutico. 0x0 é o placar. A Grodog de um lado e de outro é a equipe da Encele. Vamos ver quem vai para a finalíssima que joga no próximo domingo às 10 horas da manhã aqui no Clube Náutico. A grande partida da final da categoria Veteranos. Vamos ver quem vai levantar realmente a taça aqui no Clube Náutico. Vai tocando a bola ali. O Lindomar deixa com o pretinho. Volta ali um pouco mais com o Varley. Aí tocando de pé em pé a equipe da Agrodog. Recupera a Encele. Toca pelo meio. Tenta achar aqui o Wellington. Sai do primeiro, do segundo. Lançamento dentro da área. Chegou ali o Marco Aurélio na proteção. Olha a sobra ali. tira de cabeça o Varley. Cruzamento. A bola cai aqui na direita. Mais um cruzamento. Para ninguém a bola vai chegando até o pretinho. Tenta a finta ali. A bola sai. É lateral para a equipe da Agrodog Sol e Lua. Lançamento aqui. E a bola chega no adversário, né? Lindomar. Lançamento ali. Damparada na disputa com o Dadinho. Melhor para o Damparada, hein? Beto. Domina o Beto. Faz a tabelinha. Recebe novamente. Chegou. Caindo ali o Beto. O juiz disse que não foi nada. Recupera. O Wellington. Tenta a finta. A bola acaba sobrando na direita. Cruzamento. Olha a cabeçada. Quase. Chegou um pouquinho atrasada, hein, Sanguibon? Quase, quase. Léo de surpresa pela direita, né? De trás da zaga. A zaga tem que estar ligada. Tem que estar trabalhando aí. O Marcio lá aí, como se diz, o queixo aí. Para não deixar que o cara saia assim nas costas dele. Então, a defesa de seu vacilou um pouquinho. Léo chegou por trás, mas... Zero a zero. É. Zero a zero é o placar até... Esse exato momento. Você vê que o time da Encela agride demais, né? Verdade, é. Mas, assim, sem objetividade, né? Sem finalizações também. Então, agride só sem forçar muito. É. Está parecendo a Espanha, né? Joga muita bola, mas não faz o gol aí, não adianta. De repente, o time que está mais guerrido, tem menos qualidade, mas tem um espírito de luta mais forte, pode chegar lá, balançar a rede e a casinha cair e eles ir embora para casa mais cedo. Joga água no chope deles. Verdade. O sangue bom entende muito. Atenção. Desce aqui pela esquerda, o Lindomar. Lançamento perigoso ali agora. Eu não sei se ele cruzou ou se ele chutou no gol. Com muito perigo. Pela direita, dominou, deu um passo para frente, mandou lá na esquerda do goleiro. E o goleiro ficou quietinho, sem chance nenhuma de pega. Foi um chutaço, viu? Recupera a bola aqui, o Léo. Dão parada. Toca ali para o Wellington, não consegue chegar na bola. Perdeu o pique da bola ali. Dadinho, já perdeu. Vai tocando agora a Incele. Acha que o Wellington aqui, bem marcado. Bola sobra com o Dão. Está bem marcado, hein? Vai tocando a equipe da Incele. Todo mundo muito marcado. Tenta o toque pelo meio. A tabela. Tentava o cruzamento. O Beto. A bola foi... Pegou muito mal ali. Pegou do lado direito do pé e acabou saindo. Lançamento era para o Paulo. Dadinho. Vai tentar a finta. Tentou o chute, bate na zaga ali. A bola chega tranquila até o goleiro. Vai sair jogando ali. O Gilson. Dá um balão para cima. A sobra da Agrodog. Kachan. Toca ali para o Paulo. Deixa um pouco mais atrás com o Lindomar. O toque ali foi do Arley. Arley. Boa bola para o Paulo. Chegou chutando. Bateu fraquinho em cima do goleiro Gilson. Se ele dá nas costas ali. Se ele dá para trás o Vadinho entrando assim. Numa zona de conforto muito grande. É pôr ele na cara do gol. Verdade. É como se diz, né? É segundo tempo e... O mormaço. Também é necessidade fazer o gol, né? É necessidade. Aquela vontade. Então... É lateral para a equipe da Agrodog. Agrodog. A batida lá. Não deu certo. Recupera ali a Agrodog. Mais um lateral. Vai chegando por lá o Kachan. Bate curtinho com o pretinho. A sobra ali com o Arley. Opa! Chegou com falta. Chegou atropelando ali. Agora o Marco Aurélio. Está parado o jogo. É falta para a equipe da Agrodog. Sol e Lua. Essa falta é para a Incele, né? É para a Incele. Já tem, hein? Deixa eu cair, não. Deixa eu cair, não. Ganhou o tempo. Vamos querer, vamos querer. Terão para a equipe da Incele. Batido curtinho ali. Sobra ainda da Incele. Acabou saindo com bola em tudo ali o Alex. É mais um lateral no jogo. Chega a zaga ali. Recupera. Vai tocando pelo meio. Tenta o lançamento. Recupera ali o Marco Aurélio. O Marco Aurélio entrou bem, né? O Camisa 18 aí. Ele parece que está dando uma firmeza aqui na zaga. É, ele é. Estão com um pezinho a mais, mas é um camarada assim que sempre participou das peladas do Náutico, né? No campo, ali nos veinha. Ele participa das peladas. É a pelada de quinta-feira, quando encerra as competições, ele participa também. É aquele peladeiro que sempre está na ativa. Por isso que ele está mantendo essa forma aí dentro de campo aí, ganhando o meio ali e numa luta, num espírito muito grande ali. Mais importante é o espírito de luta do jogador. A contribuição dele é dessa forma que ele pode dar, aquele jogador esforçado, né? Não é talentoso, mas assim, é muito esforço. Ele briga muito pela bola. Lançamento para ninguém, a bola bate na zaga ali, tranquilo para o goleiro. Fernando vai fazer o lançamento aí o Fernando. Chega ali o Paulo, a bola bate nele, recupera a equipe da Incele. Chegou com falta agora o Arley. A falta para a equipe da Incele, mais uma falta aqui no meio de campo. Vai ficando um jogo meio morno também, né? Um jogo bastante controlado aí pela equipe da Incele. Fazendo ali uma substituição, a equipe da Incele. Entrou aí o camisa número 9, o Emerson. Será que vai fazer o diferencial aí, o sangue bom? O Emerson, camisa número 9, acabou de entrar. É, o Emerson, assim, não está numa fase excelente não, que a gente tem que acompanhar o futebol, mas entrou descansado, então vai agregar muito. Mas com a saída do Pitico, a Incele perde um pouquinho de marcação, né? De virada de bola, mas vai ganhar um pouquinho na criatividade do meio para o ataque. A briga ali, a sobra é com o Arley. Pretinho. Toca pelo meio com o Marco Antônio. Lançamento, olha ali. O Dadinho tentou de cabeça ali, a bola acabou saindo. É só tiro de meta para a equipe da Agrodog. Agrodog não, dá em sério. Dá em sério. Com a entrada de Ratinha ali, o time vai sair mais com a bola no chão, mas perde a marcação. Então, se a Agrodog empolgar mais um pouquinho, saber mexer ele na frente, pode estar vindo de surpresa aí e complicar a vida da Incele. E está retornando dois aí, saiu ali o pretinho, né? Que Madila é interessante, que Madila vem de trás, mas pô, Madila lá na frente também não vai resolver nada. Ele tem que ganhar essa bola aqui pelo meio. Tomada de bola ali, sai jogando pelo meio. Tocando de pé em pé a equipe da Agrodog. O Arley toca aqui pelo Lindomar. Tenta o lançamento ali para o Edmar. Sai do primeiro, tenta a finta com o segundo. Tem dois em cima dele ali, hein? Marcação dobrada. Recupera a bola a equipe da Incele. Lindomar chega ali, rouba a bola, toca um pouco mais atrás. Tenta o afinto, olha ali a bola. A batida do Lindomar bateu forte em cima do goleirão. Acabou saindo mais um chute, né? Lindomar faz o seu segundo chute. Os dois melhores chutes aqui hoje, finalização até agora, foi a segunda da Agrodog e a segunda do Lindomar. Então até agora o Lindomar está sendo o melhor jogador em campo para mim, em termos de finalização. Chega aqui o Damparada para a batida do lateral. Wellington dominou, sai de dois, toca ali para o Beto, faz a finta, acaba caindo. O juiz disse que não foi nada, hein? Toca aqui pelo meio, é com o Kachan, já perdeu. Recupera mais uma vez ali com o Madila. Vai para o ataque o Madila, toca lá na direita. Boa bola, hein? Pode sair agora um grande chute ali, chutou, bateu na zaga. Não, o juiz está dizendo que só tiro de meta. Afobou agora, né? Ele afobou porque tinha dois ali dentro da zaga ali e acabou que o Edmar se precipitou, chutou para fora. É só tiro de meta para o goleiro dar em série. Nesse momento a Agrodog está melhor, cresceu mais, está ganhando o meio de campo, com mais toque de bola. Você vê que o time da em série me parece um pouco cansado. Mas o treinador tem que ter badagem para estar mexendo, né? Ver qual peça aí que ele acha interessante sair do jogo, porque ele acha mais interessante ainda entrar. Porque a partir da hora que você perde o meio aí, você corre risco muito grande, está perdendo o jogo. Primeiro marca, depois sai. A equipe que joga defendendo, ela cansa muito, né? Exatamente. Você vê que a Agrodog, nesse momento, a Agrodog está melhor. Já são 12 minutos aqui no Clube Náutico, você conferindo o segundo jogo da semifinal aqui no Campeonato do Clube Náutico. Categoria Veteranos. Imagens exclusivas para você aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV Acabo. Estamos também com você pelo nosso site www.tvsetelagoas.com.br Nosso aplicativo, você assiste a nossa programação 24 horas e tem acesso também aos nossos vídeos do nosso canal através do aplicativo ou então pelo YouTube, barra TV Sete Lagoas. É sempre um prazer estar com você, sempre levando as emoções aqui do futebol amador do Clube Náutico de Sete Lagoas. Amanhã de quinta-feira, feriado, jogos foram antecipados e a gente marcando presença com você mais um dia aqui no Clube Náutico. Aí tocando a equipe da Agrodog. Tenta lá o lançamento, era o Kachan. A bola acaba sobrando ali com o Léo. Recupera a Incelio, vai tentar sair jogando, muito lento aí o contra-ataque. O André tentou a finta ali, acabou perdendo. Dadinho. Bola chega até o goleiro, sem perigo nenhum para a equipe da Incelio. É só reposição ali para o goleiro Gilson, Jagão. Tira a zaga, mais uma, sobra aqui com o Lindomar. Ô Sanguimão, você saberia explicar por que o apelido Gilson Gegão? O Gegão, não sei rapaz, já conheço o Gegão aí, tem uns 35 anos no futebol de Sete Lagoas, mas sempre chamei ele para o Gegão. E pouco tempo atrás que eu fui saber o nome original dele, o Gilson, que ela assinou comigo aí na competição. Estou achando a Incelio muito tranquila, mas está arriscando demais, com muita tranquilidade. E futebol castiga, né? Ele tem um resultado, está na vantagem, mas sabendo que 1x0 aí é pênalti. Então eles têm que acreditar mais, têm que impor mais, bater no peito, o resultado está com eles. Mas para manter o resultado, não pode manter nessa tranquilidade, não. Os caras têm que ser mais guerreiros, o time não está aqui de guerreiro, não. Então o time no primeiro chegou falando demais, parece que está um pouco assustado também de não ter conseguido o resultado no primeiro tempo. Está ampliando o resultado e agora vai estar sabendo se tomar um gol a casa cumprir. E aquela velha história, quem não faz, toma, né? Quem não faz, toma, quem não faz, vai para o vestiário mais cedo, toma um banho mais cedo, vai embora para casa, vai tomar um remédio, porque a dor de cabeça pode estar vindo mais cedo. É isso aí, sempre tem um jeito, né? O toque lá pela esquerda, desce a equipe da Incele, tenta a finta, sai do primeiro, tentou sair do segundo. A bola acaba saindo, é escanteio, é escanteio para a Incele aí, ó. Sangue bom falou, já deu um ataque aí da Incele para dar um gás aí no jogo, tentar um golzinho, tentar fazer uma emoção maior nesse jogo. Até o Dan Parada está lá dentro da área agora, em 15 minutos já, em 15 minutos, já aí um terço do jogo já ocorrido aqui no segundo tempo. Lançamento na área, muito mal feito ali, chega o Dirceu de cabeça colocando para a lateral. Olha a batida ali, sem perigo nenhum. Se bem que chegou ali, colocando para escanteio, no chute ali na proteção do Arley. É mais um escanteio. Vamos ver esse capricho ali, o Wellington. Olha lá, no segundo pau, o coleiro deu um tapa na bola. Tenta recuperar, corre muito ali o Ratinho. Chega lá no Wellington, faz a finta, sai do primeiro, do segundo, o juiz está parando o jogo. Já parou o jogo ali, deu uma falta ali do Ratinho. Ratinho ficou caído, parece que ele deu além da vantagem, depois ele resolveu voltar. Resolveu parar, o Herto estava com destino assim, já estava armando para sair o torpedo. Pela esquerda, é onde a qualidade dele, o chute sai na perna certeira dele, o juizinho. Acabou que ele deu, foi lateral. Acabou dando lateral, saída de bola. Chega ali na disputa, mais um lateral. 0x0 o placar, 17 minutos aqui do Clube Náutico, vamos que vamos, hein? Este é o segundo jogo que nós vamos mostrar hoje. Tem ainda mais um jogo que vai acontecer daqui a pouco. E a gente está aqui de prontidão para fazer a cobertura exclusiva dos jogos aqui do Clube Náutico. Esse ano foi um ano de muitos jogos, né, que sangue bom. Muito jogo bom, né? Voltando depois da pandemia, o campeonato oficial. E aí o pessoal quis se libertar, né, pandemia, porque a pessoa de estar fazendo pouca coisa, as atividades tiveram que ser diminuídas, né? Então o pessoal voltou valorizando mais a vida, mais futebol, mais alegria. Verdade, é. Vai descendo aqui pela direita o Kachan. O toque ali com o Dadim. Tenta o cruzamento, a bola acaba saindo, é só tiro de meta. Para o goleiro da Incele. TV Sete Lagoas, no Clube Náutico, sempre com o apoio da 5bits. www.5bits.com.br Vai lá, acessa lá, faça contato com a 5bits. Você fazer o seu site, o seu e-commerce e a sua rede social. www.5bits.com.br Tira a zaga aqui, a bola acaba sobrando ali pelo meio com o Kachan. Tenta o lançamento, já recupera, sobra ali mais uma vez o Kachan. Já perdeu a bola. Ratinho, Léo. Léo chega um pouco mais atrás ali, vai tocar com o Dan Parada. Já passou aqui pela direita. Wellington, vai tentar uma finta, o Wellington vai pelo meio, carregou, pode bater. Atenção, a batida. Defesaça agora do goleiro Fernando. E está tomando um cartão amarelo, porque eles... Foi o melhor chute até o momento da equipe da Incele, hein? É, a primeira finalização da Incele no decorrer do jogo, viu? Então, pegou um chutasse, bela defesa do Fernando, que... Um chutasse pela direita e o Fernando foi na bola e fazendo essa bela defesa. Com certeza. Segue a Incele, é lateral aqui, deixou a bola sair, vai deixar aqui para o Dan. Está jogando curtinho aqui. Bola bate aqui no... Adversário sai, é mais um lateral. Bola bateu no Kachan. Léo. Dois em cima ali do Léo. Lindomar e... E o Marco Aurélio. Mais um lateral. Pega aqui o Dan, bate curtinho com o Léo. Tenta ali o Marco Aurélio, acaba ganhando lateral para a Incele. Vai tocando aqui pelo meio, o Kachan. Volta ali com o Arley. Disseu, toca no meio para o Kachan. Disseu recebe novamente, o toque lá na direita. Chega a zaga na proteção. Distribui pelo meio com o Arley. Deixou ali mais uma vez com o Kachan. Vai tentando evoluir a equipe da Ágola Dog. Chega a zaga. Zagueirou agora o Alexandro. Deu um chutão para frente. A bola vai acabar saindo. E o Jorge está aqui, dando uma força aqui para nós aqui. Fazendo... O trabalho aqui. Recuperação aqui da estrutura da cabine. Jorge Maciel. Grande funcionário do Clube Náutico. Olha ali o toque pelo meio. Chega na proteção ali. Acaba sobrando para a equipe da Agro Dog. Aí tocando ali o Dadin. Carrega a bola pelo meio. Toca lá na direita. Tocou errado. É só lateral para a equipe da Enceli. Engraçado que os treinadores hoje, eles têm opção. Têm vários bancos lotados, né? Têm opção para estar mexendo. Mas nenhum dos treinadores se mexeram muito pouco. Você vê as peças que estão entrando. É as peças que já jogaram. Então, o treinador também tem que ter um pouquinho de visão. Tem que ter mais coragem também. O cara tem que ter um intuito de estar mexendo. Ter coragem de mexer. É porque nessas alturas o cansaço vai batendo. E o campo é pesado. E perna prevalece aqui dentro desse campo. Perna prevalece. Quem tem perna, acontece as coisas com mais facilidade. É verdade, né? O jogador vai ficando cansado. O jogo vai correndo. E vai se modificando, né? Porque a resistência não é a mesma. Agarra, vontade, né? Não é a mesma. Dá uma parada. Vai tocando aqui pela direita. Lançamento é para o Léo. Chega ali, dá um chutão na bola ao Tim. Coloca para a lateral. O juiz está ali pelo meio, conversando ali. Batendo um papo ali com o Madila. Tem uma discussão ali com o juiz, hein? Vai acabar recebendo o cartão amarelo, o Madila, por reclamação. Camação, não sei se é pertinente, mas daqui a gente não sabe o que ele está falando. Mas foi advertido com o cartão amarelo. É falta para a equipe da Incele. Você vê que foi importante aqui, que o apto dentro de campo, ele mesmo não viu a falta. Mas o apto reserva que está lá fazendo o trabalho dele, ele já estava de costa para o lanço. Foi onde o apto reserva orientou ele. Ele redimiu da falta, apitou e foi lá e posicionou para que a falta aconteça. Mas com a ajuda do apto de fora. É isso aí, vai para a batida o goleiro Fernando, hein? Fernando vai dar um balaço ali, ó. Vamos lá. A batida bate na barreira. A sobra é da equipe da Agrodog. Chega lá a zaga na proteção. Chegou com falta, hein? Falta ali de ataque. O juiz está parando o jogo. Tem dois jogadores caídos ali. Vamos ver se machucou, né? Vamos ver o que aconteceu ali. Logicamente, tem um jogador da Incele e também um da Agrodog. Da Agrodog já está tranquilo ali e tem um jogador da Incele caído. E tem uma resenha ali também com o Madilha. Mas vai ser atendido lá o jogador da Incele caído. Chega. Mas o atleta da Agrodog já tinha posicionado a bicicleta. Ele entrou de cabeça. Quer dizer, ele veio por trás. Então, não foi intenção. A falta não foi intencional. O jogador que sofreu a falta foi porque ele quis participar dessa falta. Ele se jogou o corpo para que a falta aconteça. Porque o cara já tinha posicionado para a bicicleta. Com certeza. Agora é ver o que aconteceu ali. Se dá para recuperar o jogador. Se consegue jogar. Está recebendo uma massagem ali do massagista do Clube Náutico. O jogo parado momentaneamente aqui para o atendimento. E já temos aí um tempo bastante corrido. 24 minutos já de jogo em sangue bom. 24 minutos, 0x0. Estou achando que esse 0x0 pode permanecer até o final. Esse minuto final vai ser difícil. Somente para a Incele, né? Que está com o resultado da mão. Está querendo fazer a final. E agora a tensão nervosa vai continuar. Agora, se você usar a inteligência, já que o gol não saiu. Saber trabalhar. Segurar a bola. Ter mais posse de bola. Valorizar a bola. Para que fique mais com a bola. Não dar essa bola de graça para o adversário aí. Porque senão pode estar complicando a vida desse que está na vantagem. Verdade, é. Tomar um gol aí, muda tudo. Leva para os pênaltis. Leva para os pênaltis. E pênaltis você já viu como é que é, né? É, realmente, né? Nós temos exemplos aí de pênaltis. Não é só aqui, né? Nós temos exemplos de pênaltis no mundo todo. Que às vezes é uma surpresa atrás da outra. Às vezes pênalti é qualidade, a vez pênalti é sorte. A vez pênalti é sorte, mas a vez pênalti também é qualidade. Aí você fica na balança, né? Verdade. Sem saber se foi mérito do batedor ou se foi mérito do goleiro. É, o técnico da... O técnico da Espanha disse que pênalti é treinamento e não sorte, né? Mas ele perdeu nos pênaltis. Mas ele perdeu nos pênaltis. Você vê que foi três pênaltis perdiçados pelo time e por quem falou, né? É isso aí. Vai sangue bom, vai... Ô sangue bom, você tem que ir lá ajeitar o seu time aí. É, agora eu vou pra minha casa agora organizar, porque a gente tem que estar organizando a casa da gente. Então, vou lá, a gente vai estar conversando, ver o que a gente tem de melhor pra vir pra dentro de campo aí e ser feliz. Que Deus os abençoe. Vai marcar, vai armar o time como é hoje? Armar o time, caminhar pra cima dos caras, já ir pra cima deles, porque se jogar atrás demais eu não quero correr sem isso não. Então eu já quero jogar dentro do campo do adversário. Sem pena e sem piedade. Fala pra galera lá, quem fizer três gols pode pedir música, viu? Quem fizer três gols pode pedir música, então pode esperar que vem música, vem um baile aí, se Deus quiser. É isso aí. A música é livre, né? Só escolher. Tá aí o Sangue Bom participando conosco aqui sempre, nas transmissões aqui do Clube Náutico. A gente sempre com carinho muito grande, com sangue bom, que é o treinador aqui de várias equipes no Clube Náutico e a gente sempre participando juntos, né? Naquela parceria bacana e sempre levando a opinião do técnico aqui, né? Porque é bom, você que tá assistindo o jogo aí, você tem uma opinião também de quem entende, de quem conhece os jogadores aqui do Clube Náutico, porque a gente sabe que uma coisa é você assistir como treinador, outra coisa é você assistir como torcedor. Então, a gente tem a nossa visão de jogo e ele tem a visão mais apurada. A cabeçada ali foi do Damparada. Cabeceou pra cima, só tiro de meta. Tiro de meta pra equipe da Agrodog e Sol e Lua, que vai empatando por 0x0 aqui no Clube Náutico. Faltando aí agora apenas 12 minutos, né? 27 minutos do jogo, vai empatando 0x0 aqui no Clube Náutico. Agrodog e Enceli, a bola lá pela direita, chega a zaga na proteção, a bola acaba saindo. E é, lateral batido rapidinho. Vai tocando ali com o Kachan pelo meio, faz a tabelinha, recebe novamente. Lindo Mar, recebe pela esquerda, faz um toquinho, lançamento pra trás, chega a zaga na proteção, tira ali de cabeça e aí chega a Enceli ali, olha, deu uma cabeçada pra lá, outra pra cá. E a bola sobra ali com o Tim. Toca pelo meio, faz o giro, distribui aqui pela esquerda com o Mar, com o Aurélio. E era pro Lindelmar, chegou o Dan Parada, recuperando pra equipe da Enceli. Toca ali com o Petico, faz o giro, distribui aqui pela direita. Tá passando o Dan Parada livre aqui, preferiu tocar lá na esquerda. Faz a finta, recebe novamente o Petico, vai tocar um pouco mais atrás. Vai girando a bola a equipe da Enceli. Empatando 0x0 e levando o jogo, a vantagem do jogo. Olha lá, boa bola, passada ali. O toque pra trás, chegou na hora H. O Marco Aurélio colocando pra escanteio. Bom momento agora da equipe da Enceli. O Léo fez a finta, fez o cruzamento e quase, quase sai o gol da Enceli. Autorizado, vai pra batida do escanteio. Todo mundo na área ali, o lançamento tranquilo pro goleiro Fernando, sai julgando, hein. Vai sair julgando, lançamento ali pelo meio. Já achou livre o Kachan. Lindelmar passa lá na direita. Lindelmar trocou de lado agora, hein. Ele que é o lateral esquerdo, foi lá pra direita. Toca um pouco mais atrás, recebe aqui o Arley. Tenta o lançamento, a sobra ali com o Kachan. Recupera a equipe da Enceli. Léo. O Léo toca com o Ratinho ali, faz a tabela. Agora a cabra sobrando com o Léo. Aí tocando de pé em pé. O juiz tá parando o jogo. Tem um jogador caído da Enceli. Parece que é o Paulo. Tá caído o jogador da Enceli. Deixa eu ver. Não, tudo tranquilo, né. Tá se levantando. Vamos pro jogo. Substituição ali agora da Enceli. Saiu o Paulo, né. Saiu o Paulo. Depois eu identifico aqui quem que entrou. Jogo parado, hein. Jogo parado aqui no Clube Náutico aos 30 minutos. Faltando 10 minutos pra bola rolar. Opa, chega com falta. Falta ali em cima do Ratinho. É falta pra equipe da Enceli. Apesar da distância aí, pode ser uma boa chance, hein. Vai chegando por ali o Alessandro. É o batedor oficial. O Alessandro tem também ali o Wellington. Os dois sempre se posicionando pra batida. É o campeonato oficial do Clube Náutico versão 2022. Categoria Veteranos. Vamos ver quem bate ali. Preferiu fazer o toque curtinho ali pro Wellington. Olha lá, boa bola. Pênalti. Juiz mandou o pênalti. Foi calçado ali o Wellington. Toque aqui pelo meio com o Ratinho. Faz a tabelinha. Sobra com o Léo. Ratinho. Vai limpar pra batida. Prefere tocar um pouco mais atrás. Alessandro. Olha a batida. Bate na zaga. Bola resvala ali. Sobra ali. Acaba saindo a lateral. Prefere deixar a bola sair. O Beto ficou olhando ali. Eu achei que foi pênalti, hein. Sei não, mas pode ser uma disputa ali entre espaço, mas eu achei que o Wellington foi calçado e acabou caindo dentro da área. É descendo o Dadinho. Toca ali pelo meio. Chega o Armando. Faz a proteção. Complementa o Dan. Sai jogando ali pelo meio. O toque é pro Ratinho. Faz a tabelinha com o Léo. Ratinho. Tenta o lançamento. Chega ali o Disseu. Faz o giro. Tenta tocar. E toca errado. Sede o lateral. Vai fazer mais uma substituição. Tá voltando ali o Pretinho. O Pretinho vai voltar no lugar do Kachan. Já entrou jogando, hein. Sobra da equipe da Incele. Inversão aqui pro Dan Parada. Toca ali. Recupera. A bola acaba sobrando ali com o Beto. Lá pela esquerda. Olha lá. Tenta a finta. Chega com falta. O juiz tá parando e dando o cartão, hein. Cartão amarelo ali pra equipe da Agrodog. Camisa 25 Tim. Recebeu mais um cartão. A equipe da Agrodog. Agrodog. Zero a zero é o placar. Trinta e quatro minutos no Clube Náutico. Geralmente, muito poucas vezes, a gente faz um jogo aqui no Clube Náutico e fica zero a zero, hein. Hoje tá acontecendo aqui um jogo de zero a zero. Tem um jogador caído ali da equipe da Incele. Vai ser atendido ali. É o camisa número 13. É o Léo. Campeonato oficial do Clube Náutico chegando quase ao final. Domingo teremos a finalíssima às 10 horas aqui. Provavelmente, a Incele se classificando, né. Tá quase que já garantida aí a equipe da Incele que vai enfrentar. Por enquanto, né, sendo classificada a equipe do Cortez. A gente não sabe se ela vai garantir o resultado aí no próximo jogo. É falta pra equipe da Incele. Vai pra batida lá o Alessandro. Tem dois, dois na barreira, né. Dois na barreira. Vamos lá. Atenção. Uma batida pra cima. Só tiro de menta aqui no Clube Náutico. É tiro de menta. Vai tentar aí nos últimos minutos aí alguma reação. A equipe bola ali em jogo. Sobra ali com o Léo. Toca um pouco mais atrás. Tenta a finta ali. Recupera a zaga. Coloca pra lateral. Vai lá o pretinho. Bate rapidinho. Madila. Chegando aí mais uma vez ali a zaga da Incele. cedendo mais um lateral. Toca aqui pelo meio. Barley. Vai passar aqui o Disseu. Chutou pra... Pra ninguém. Só tiro de menta pra equipe da Incele. Goleiro Gilson. TV Sete Lagoas. O canal da cidadania. Sempre com você no Clube Náutico. Cabeçada do Léo. A sobra com o Disseu. Vai tocando. Tenta ali. A bola foi muito forte. Acabou chegando ali. É lateral pra equipe. Já chega ali o Dan parada pra batida. Mais um lateral. 35 minutos. Faltando 5 minutos para o final do jogo. Dan parada fez a batida. Inversão lá pela esquerda. Chega o Léo. Dominou. Vai cortar pelo meio. Lançamento lá na esquerda. Tenta a finta. Sai do primeiro. Recebe a falta. É falta perigosa agora pra equipe da Incele. Chegou com falta ali o Tinha. E ele já tem cartão, hein. O juiz preferiu não dar um cartão. Mas foi uma falta ali providencial, né. Porque ia entrar ali dentro da área com bola e tudo. O atacante da equipe da Incele. Se não me engano era o Fluel. Vai pra batida lá o Wellington. Sempre o Wellington se posicionando. Pode ser aí a grande chance da equipe da Incele no finalzinho, né. Finalzinho do jogo. Já pensou? Olha lá. Vai pra batida. Rasteira. Sobra aqui com o Disseu. Vai sair jogando o Disseu. Tenta o lançamento e recupera a Incele. Rato. Sai do primeiro. Vai evoluindo. O lançamento pro Léo. Olha lá a batida. Chega na hora H o goleiro Fernando. Colocou a bola pra escanteio. É escanteio. No finalzinho aí, hein. Vai batida o Léo. Lançamento no segundo pau. Olha lá. Passou muito. Não deu ali pro Alessandro. Recupera ali a zaga da Agrodog. Agrodog só em lua. Bom lançamento, hein. Lindomar. Tá livre aqui pela esquerda. Tenta a tabelinha. Olha ali. Acabou voltando pro Lindomar. Morvan. Morvan não. Morvan não tá jogando não. É o pretinho. Isso aí, ó. Pretinho. Tá de volta aí no jogo. Lançamento. Olha lá. Chega a zaga na proteção. Melhor pra equipe da Incele. Recupera aqui. Chegou recebendo falta. Agora o Wellington. Falta ali no Wellington. Sem presta nenhuma a equipe da Incele. Tá chegando ao final. Com empate de 0 a 0 aqui no Clube Náutico. Lançamento pro Wellington. Chega na proteção. Recupera ali o Ratinho. O Wellington sai de 2. Recebe a falta. Chegou com falta agora o Marco Aurélio. Marco Aurélio e o Pretinho. Marcação dobrada ali em cima do Wellington. Uma falta à meia distância aí, ó. Pode ser um momento especial aí também. No finalzinho do jogo pra equipe da Incele. Vai mais uma vez pra batida. Camisa 70, Wellington. Ele que fez um bom jogo, né? Fez os dois gols do primeiro jogo. É 3 na barreira, hein? Se tomar esse gol agora complica. Atenção, uma batida batida na barreira. É escanteio. A pita é o juiz. Final de jogo. Vai pra final a equipe da Incele. 0 a 0 no placar. Venceu o primeiro. E agora está na final a equipe da Incele no próximo domingo. Finalzona aqui no Clube Náutico. Nós estaremos com você também fazendo a cobertura. Levando pra você a emoção de mais um jogão de bola. Do campeonato oficial do Clube Náutico 2022. É isso aí, gente. Grande jogo de bola. A Incele jogou aí pelo resultado. Conseguiu levar o jogo pro empate. 0 a 0. Está na final do campeonato do Clube Náutico. Categoria Veteranos. E a gente vai estar marcando presença com você aqui. Com sempre exclusividade da TV Sete Lagoas. É isso aí. Com isso vamos ficando por aqui. Agradecendo a todos. A diretoria do Clube Náutico. Aos jogadores aí que fizeram parte desse grande jogo. Mandando um abraço pra todos que estão nos assistindo pelo canal 8. Pelo nosso aplicativo. Pelo nosso site. E também pelo nosso canal do YouTube. Um abraço. Até o próximo jogo. TV Sete Lagoas. O canal da cidadania.